Hoje eu quero falar um pouco sobre private label se você quer ter a sua marca de cueca você precisa conhecer essa nova modalidade do comprar cuecas primeiro o que é o private label é a possibilidade que você tem de colocar a sua marca em um produto então você pode por exemplo contratar uma empresa que faz camisetas e colocar a sua marca nessas camisetas isso esse processo se chama de pl private label ou marca própria é marca privada é para quem que serve isso serve para pequenos e médios comerciantes que querem começar a colocar a sua marca no mercado você quer se posicionar com um produto diferente com algo diferenciado você tem uma idéia diferente com estampas ou de repente você tem uma ideia diferente com molde ou um tecido tecnológico você cria uma pl você desenvolve essa marca com alguém que possa confeccionar o seu produto aqui no comprar cuecas é óbvio nós temos o pl de cueca como que ele funciona então a gente na verdade pega a sua marca certo o processo basicamente esse você entra em contato com o nosso time aqui a gente vai te ajudar em tudo e você a gente vai montar as peças de acordo com o que você gostaria que ela fosse fabricada eu já vou falar isso um pouquinho mais pra frente mas é basicamente isso quais são os diferenciais de fazer pl com comprar cuecas primeiro nós somos um site especializado em cuecas então nós não somos nós não temos cuecas para vender nós só temos cuecas para vender então nós somos especialistas naquilo que fazemos então por exemplo se você me falar assim é o que que fica melhor algodão ou microfibra vou te perguntar qual você seu público então dentro do seu público a gente vai definir um produto específico e esse produto vai agradar mais do que você simplesmente sair fabricando cueca por aí e não tem como vender depois então um dos nossos diferenciais é que a fábrica que nós usamos ela trabalha primeiro emenda em anel o que é emenda em anel é quando o elástico da cueca ele precisa ele começa em algum lugar e tem que terminar em algum lugar e nessa junção a gente removeu aquele caroço que é aquele caroço que fica incomodando às vezes na cintura e não sei se vocês já passaram por isso a gente já passou é aqui nosso time basicamente todo mundo já passou por isso quando usa uma cueca que ela tem um caroço ela fica ali com aquela aquela coisa incomodando sabe e às vezes até chegar a machucar então nós eliminamos o caroço da cueca segundo ponto nós temos o forro 100% de algodão em todas as nossas cuecas então todas as cuecas desse modelo costurada que é quando você prega o elástico na peça ela tem o forro 100% de algodão nas peças de algodão é um forro duplo então vai o tecido mais um forro 100% de algodão isso dá muito mais conforto para você segundo o terceiro ponto elásticos personalizados nós desenvolvemos a arte do seu elástico se você quiser e aí aqui entra um ponto para elástico personalizado a gente precisa de um prazo um pouco maior e o custo também aumenta um pouco até porque o mínimo de elástico ele sobe um pouquinho eu vou falar daqui a pouco nos requisitos mas nós podemos fazer o elástico ou ele impresso com a sua marca o elástico com a sua marca em toda a volta dele nós também podemos fazer um elástico liso com etiqueta pregada né a gente faz uma etiqueta termocolante de cola no seu elástico liso nós também podemos fazer o elástico liso né que daí não vai nada você de repente não quero montar a minha própria marca ou não a minha cueca não quero que tenha marca alguma sem problemas nós podemos fazer também o quarto ponto é que os nossos moldes eles têm um design anatômico então você não precisa se preocupar em desenvolver um molde é lógico você pode desenvolver um molde conosco claro você pode desenvolver e nosso é nosso time também é na fábrica a gente tem uma equipe especializadíssima em fazer isso funcionar para você a gente desenvolve um molde para você também se você falar assim ó eu quero que a cueca ela seja assim assim às vezes você tem uma ideia nova de de repente um molde que se adequa melhor ao seu mercado a gente sabe que nas diversas regiões do país cada pessoa gosta de um tipo de cueca ou de um molde diferente de cueca então a gente pode fazer a ah eu gostei gosto dessa slip mas eu queria que ela fosse um pouquinho mais larga sem problema algum a gente desenvolve o molde para você também se você fizer PL conosco os tipos de tecido como nós temos a fábrica nós podemos desenvolver tecidos para você como assim desenvolver tecido eu posso fazer uma estampa diferente eu posso fazer ali uma risca de giz ou de repente a gente pode tingir em uma cor específica para você a gente consegue fazer isso porque a fábrica permite com que isso seja feito a gente vai atrás de tinturaria de malharia a gente de repente pensa em alguma coisa de tecnologia de fio enfim você tem uma equipe pronta 100% é competente para poder fazer a sua cueca girar no mercado e também nós desenvolvemos que eu já vou entrar nisso é mais pra frente mas nós desenvolvemos um o cap para você o que é um o cap o cap uma imagem da sua cueca digitalizada então você tem uma imagem digitalizada da sua cueca para você ver como é que ela vai ficar antes de você mandar produzir o que acontece às vezes em muitas fábricas que fazem PL elas desenvolvem a cueca direto na máquina já direto na máquina de costura e quando o produto chega para você você olha e fala puxa mas não era bem isso que eu queria só que já foi produzido então isso já era um problema na hora de você entregar um produto de excelência então o que nós fazemos nós desenvolvemos uma imagem digitalizada da sua cueca já com elástico com a cor com tudo certinho e aí o segundo passo é desenvolver uma peça no seu molde é para você usar ela para você provar para você ver se sua cueca vai ser boa mesmo é lógico como eu falei como o elástico ele demora um pouco mais para ser produzido a gente desenvolve uma uma cueca com elástico liso um elástico é que seja mais próximo daquilo que vai ser desenvolvido para você e com base nisso você prova como é que fala puxa não gostei que aqui apertou aqui um pouquinho na perna ou na cintura ficou muito frouxo e a gente vai ajustando isso para entregar um produto exatamente do jeito que você quer quais são os requisitos para eu fazer PL com o time do comprar cuecas primeiro nós temos quantidade mínima temos as quantidades mínimas eu vou deixar o link na descrição do vídeo para você entrar em contato com nosso time de private label e você perguntar como eu faço para ter a minha marca de cueca com vocês porque porque a quantidade mínima ela varia um pouco vou te dar um exemplo nós temos fábricas de elástico que elas fabricam o mínimo o mínimo de elástico fica muito barato mas é para 30 mil cuecas é muita coisa então por exemplo eu quero fazer 50 mil cuecas então é bem provável que essa fábrica que fabrica no mínimo 30 mil vai te atender melhor por causa da questão do custo benefício então a nossa intenção aqui é o que a gente entregar o melhor produto possível com o melhor preço possível então a quantidade mínima ela varia ah eu quero elástico personalizado não eu não quero elástico personalizado eu quero que o elástico seja liso e tem uma etiqueta termocolante então por exemplo o mínimo já cai de 30 para 4 mil peças então é muito menos peças ah eu quero fazer sei lá mil peças eu quero fazer 500 cuecas só dá para fazer a gente conversa a gente negocia ok a questão do pagamento para o private label como a gente vai precisar mandar a produção do elástico antes a gente pede um pagamento antecipado é para você mas isso aí tudo vai ser explicado via e-mail para você o link está na descrição aqui partindo um pouco para a questão do saindo um pouco do PL em si mas vamos pensar você tem a sua marca e você vende camisetas apenas e você atinge lá seu público e está legal e as vendas estão saindo e você fala assim ó puxa eu não sei se eu quero desenvolver cuecas eu não tenho certeza se essas cuecas vão vender se elas não vão vender porque você vai precisar correr atrás para poder vender esse produto agora o que que a gente te oferece para isso para solucionar esse problema nós temos a possibilidade de fazer o lançamento das suas cuecas presta atenção eu posso agir o meu time aqui pode pegar essas cuecas é que você vai desenvolver e fazer uma pré-venda dessas cuecas ah mas pré-venda de cueca funciona muito a última pré-venda que nós fizemos durante duas semanas de pré-venda a gente vendeu mais de mil unidades então pensa se você faz lá cinco mil cuecas com a gente por exemplo as primeiras nesse caso né as primeiras mil tinham sido vendidas então é muito mais seguro e qual que é a vantagem de vender com o comprar cuecas ou vender no comprar cuecas ao invés de vender você tentar vender por sua conta própria é que nós somos especializados em cuecas então eu tenho várias marcas lá e uma das marcas pode ser a sua então a gente cria uma pré-venda no site como é que funciona essa pré-venda no site então nós criamos o produto né nós vamos pegar esse produto essa imagem digitalizada e nós vamos fazer o anúncio dessas peças a gente vai colocar mídia a gente vai fazer investimento no facebook investimento no google a gente vai dar visibilidade para sua marca e aí com isso a gente vai mexer com descrição a gente vai criar uma descrição para você nesse período que a gente está fazendo a divulgação do seu produto é toda essa descrição ela vai poder ser usada posteriormente por você é foto descrição a gente vai fazer todo esse trabalho a gente vai criar um hot site dentro do nosso próprio site para a gente poder divulgar o seu produto divulgar a sua marca é tem um custo para fazer isso zero qual é o custo custa uma comissão depois da venda então a gente vai cuidar até da venda então a taxa do cartão é nossa a taxa do frete a nossa vai ser basicamente um marketplace porém nós vamos fazer a pré-venda do site e a gente vai mandar os produtos também para os clientes que comprarem então pensa o cliente pode comprar uma cueca de uma grande marca junto com a sua cueca então como que funciona na prática isso desenvolvemos o mockup subimos o produto a gente sobe o produto no nosso site a gente faz anúncio nas redes sociais a gente vai criar lá o instagram no facebook a gente vai criar postagens lá a gente vai fomentar o público para ele para eles poderem conhecer a sua marca não vou comprar cuecas mas a sua marca então vai ser uma mídia grátis que você ganha né e posterior a isso a gente faz todo o trabalho dentro do nosso site para que as fotos fiquem bonitas o produto seja apresentável e tal e quando o cliente comprar ele pode comprar da marca x com a sua marca e nós vamos pegar esse pacote e mandar todo junto para o cliente e aí nessa nesse primeiro momento a gente realizou essa essa esse lançamento da sua própria marca então vale muito a pena fazer private label é nós somos pioneiros em fazer private label com essa questão de lançamento no brasil não tem nenhuma outra empresa que faça isso ao mesmo tempo então vale muito a pena você lançar sua marca com uma certa garantia de venda nós não garantimos 100% de venda porém como nós somos especializados em cuecas é impossível não vendemos nosso time aqui está 100% focado nisso nós temos especialistas nisso nós temos estamos olhando pesquisa todos os dias para ver qual que vai ser a tendência do mercado para o semestre que vem para o ano que vem então vale muito a pena fazer o PL com comprar cueca a gente pode criar para você um plano estratégico de marketing para que a sua marca além de lançar e fabricar conosco você possa impulsionar ela no mercado de uma vez só e você se posiciona lá no topo como uma marca de cueca favorita do povo brasileiro ok se você tiver qualquer dúvida links na descrição sobre o private label do comprar cuecas